Olá a todos, estou aqui antes no sétimo aniversário da Nádia e Miúdos. Esta festa vai ser muito divertida com sessão de cinema. O cinema vai começar. Vamos? Parabéns a você, nesta Nádia querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Hoje é dia de festa. Cantam as nossas almas Para a menina Rádio Luz Uma salva de palmas Um abraço, um abraço, um abraço, um abraço.